E aí, o Ferrande, a pessoa que trabalha, são milhares de família Ferrande, nós pesamos da Ferrande. Primeiro, mas como é que vai organizar, vai higienizar para todos os buridinhos? Será que a Itália está errada, a Espanha está errada, São Paulo está errado, Rio de Janeiro está errado, e só nós aqui em Aragóia que está certo? Será que esse medo que a gente tem de morrer, o medo de ver as pessoas morrendo, será que isso não está existindo de verdade, não? Aí, o que as prefeituras, algumas do país fizeram? Eu vou dar um exemplo de Palmas, que está aqui pertinho, mandou fechar tudo. Beleza, meu irmão? Palmas mandou fechar tudo, está tudo fechado. Sexta-feira, quando eu falei contigo, Cátia, liguei para o Ronaldo, o Ronaldo foi vindo, por mim abria. Só que eu tenho aqui um corpo técnico, porque eu não posso decidir sem ele. E o corpo técnico falou que os clientes da feira, em sua grande parte, são idosos. Aí surgiu uma outra coisa que eu falei com a Cátia, eu falei, Cátia, e nós temos muitos feirantes que são idosos. Pessoas que têm mais de 60 anos estão na feira. Eles vão ser levados em casa. Primeira coisa, nós temos uma ação civil pública em andamento. Se ela acontecer, vai fechar todo mundo, não tem mais tempo para falar. Amanhã, ou talvez ainda hoje, vou reunir com essa equipe técnica da Fulano, com os médicos e tecnologias, com as pessoas lá. Vou conversar com eles para ver se existe um novo jeito de te expor às bancas, uma nova forma de organizar, para que os impactos sejam minimizados e fazer uma campanha, a prefeitura, para os idosos ficarem em casa. Porque eles, eu acho que isso ficou bem claro que a minha parte eu estou fazendo. Estou tentando, de todas as formas, encontrar um jeito, para poder apresentar a proposta para o prefeito. Porque não adianta a gente colocar aquela banca de verdura lá e não apareceu uma nova vinda para comprar em você. E eu não quero ser conhecido como o vereador que botou os outros para saírem de fora de casa e morreram. Tá? O que é o que eu quero fazer? Conversar com quem entende mais que eu sobre o assunto. Ver qual é o caminho que eles têm para nos orientar, para vocês reabrirem, sabe o que vem. Se a gente consegue, não é autorização para reabrir isso ou não. É dizer como é que a gente vai fazer para poder trabalhar melhor, para atender o cliente melhor, para o cliente poder ir para a feira com segurança. É melhor, né, de quem fechar. Para que as pessoas não sejam, não é melhor, é melhor estender de quem fechar. Se o problema é aglomerar pessoas, vamos estender a feira. Isso é muito bom. Então eu posso levar essa proposta? Pode.